Na Cachoeira do Abade, você tem uma experiência única em meio a uma natureza intocada. São quatro cachoeiras, vários mirantes, aquário natural e a ponte Pêncio, tudo isso em 2.500 metros de trilha totalmente reformada. Calçada em pedra e plataformas de madeira. O horário limite de entrada para iniciar a trilha do Vale, maior, é às 14 horas. O horário limite de entrada na reserva para iniciar a trilha do Abade, menor, é às 15 horas. Dentro da reserva do Abade, o visitante poderá optar por realizar duas trilhas. Trilha do Abade com 500 metros, levando diretamente à Cachoeira do Abade. Trilha do Vale com 2.500 metros, levando a quatro cachoeiras e seis mirantes, passando também pela Ponte da Tremedeira. A escolha da trilha fica por conta do visitante. A compra do ingresso será exclusivamente feita pela loja virtual. Não haverá venda do ingresso na portaria do Atrativo, para sua comodidade garanta seu ingresso antecipadamente. A Cachoeira do Rosário tem a maior queda livre da região. São 42 metros de queda, finalizando em uma pedra, onde você chegará facilmente e terá um banho incrível embaixo da cachoeira. Imagine-se em um oásis de águas cristalinas mesmo durante o período chuvoso, cercado pelo cerrado rupestre, campos, várzeas, cânion, mata de galeria, fauna. Flora piscinas naturais. Gruta e cachoeira de 42 metros de queda negativa, proporcionando um banho incrível, trilhas terapêuticas e árvores centenárias. A comida goiana caipira, servida no fogão a lenha, revive a vida na roça. Fim de semana e feriado período. 9 horas, às 17 horas. Criança até 5 anos não paga, não precisa de voucher. De 0,6 a 11 anos paga meia, acima de 12 anos paga normal. Idoso paga meia. As cachoeiras começam pelo Portão do Dragão, e a trilha vai passando por mais 7 belas cachoeiras, terminando na Cachoeira Rei do Dragão. A segunda é a Cachoeira do Dragão Azul. Esse dragão mora no fundo das águas, onde ninguém pode sondar tal profundidade. A terceira cachoeira é a Pérola do Dragão, que simboliza a natureza de Buda. Para conseguir pegar essa pérola, é preciso ter coragem. A Cachoeira Nuvens do Dragão, a quarta da trilha, é o próximo destino de quem já conseguiu pegar a Pérola do Dragão. Quinta Cachoeira, Dragão Verdadeiro. Conheça a verdadeira imagem do dragão. Visitação de quinta a domingo, das 9 horas às 17 horas. Acesso exclusivamente com ingresso adquirido pelo site ou nas agências parceiras em Pirenópolis. O valor do ingresso é o mesmo no site e nas agências. Não é possível adquirir no local. As Cachoeiras do Bom Sucesso estão situadas a 5 quilômetros de Pirenópolis. A saída é pelo bairro Alto do Carmo. Fácil de chegar. É só atravessar a ponte de madeira, passar em frente aos restaurantes Dona Sida e Oxenteuai, e seguir até o final da avenida. Então vira à direita e entra na estrada de terra. Tem placas de sinalização por todo o trajeto. Não há como errar. Apesar das chuvas, a pista está em boas condições. Mas é preciso tomar cuidado, pois o movimento ali é grande. Cobra-se uma taxa de 10 reais por pessoa. As seis cachoeiras do Ribeirão Soberbo, um dos afluentes do Rio das Almas, se localizam na Fazenda Bom Sucesso. E são assim denominadas. Açude, Landi, Palmito, Pedreira Bom Sucesso e Lagoa Azul. Outra atração sensacional do lugar é o trecho da Estrada Real, toda calçada de pedra, que vem da época do Brasil Colônia. As Cachoeiras do Bom Sucesso ficam abertas ao público das 7 horas às 17 horas. Reserva Ecológica Vargem Grande, Cerrado Nativo. Campos, veredas, cerrado, vegetação rupestre e matas ciliares. Três belíssimas cachoeiras, Santa Maria, Lázaro e Véu de Noiva. E mais de 2 mil metros de trilhas calçadas em cerrado nativo e totalmente preservado. Duas lanchonetes, banheiros, estacionamento com segurança, guarda-carros salva-vidas, finais de semana e feriados, artesanatos e trilha calçadas. Santa Maria, aberto de segunda a segunda das 9 horas às 17 horas. Recebemos visitantes até às 16 horas. Cachoeira Santa Maria, 500 metros de caminhada, acesso plano e calçado, dificuldade baixa. A cachoeira mais apropriada de Pirenópolis para idosos ou pessoas com dificuldade de caminhar. Cachoeira do Lázaro, 1.300 metros de caminhada, subida, trilha de dificuldade média, toda calçada em pedras de Pirenópolis. Cachoeira de poço amplo e raso com possibilidade de acesso à queda d'água. Cachoeira Véu de Noiva, 1.200 metros de caminhada, subida, trilha de dificuldade média, toda calçada em pedras de Pirenópolis. Cachoeira com poço pequeno e profundo. Bom para contemplação e fotografia. Ingresso, valor, R$ 45,00. Inteira por pessoa entre 10 e 59 anos. Valor, R$ 22,50. Meia por pessoa acima de 60 anos. Crianças até 10 anos não pagam. A venda de ingressos será na portaria e apenas com cartão, débito e crédito, para evitar o manuseio de dinheiro. O atrativo disponibiliza visitação a três, três cachoeiras, oito, oito piscinas naturais, e dois, duas. Piscinas artificiais te esperam com trilhas de 100 metros a 2.300 metros. A infraestrutura conta com uma loja de souvenir Lagoa, restaurante com comida caipira regional, dois bares, um em cada piscina artificial. Vários banheiros e duchas em pontos estratégicos, uma piscina de borda infinita, uma piscina com cortina d'água, um redário para descanso, uma capela e estacionamento amplo e gratuito com localização privilegiada. Além disso, as suas principais vias de acesso são calçadas com as famosas e belas pedras de Pirenópolis. A cachoeira fica em um local lindo, com a vegetação do cerrado bem preservada. A cachoeira é considerada a de mais fácil acesso em Pirenópolis. Apenas 120 metros de caminhada com calçada de pedra nivelada te separam do estacionamento até a queda d'água. A pousada Cachoeira Paraíso fica a 30 quilômetros do centro da cidade de Pirenópolis, do Museu das Cavalhadas e do Museu da Família Pompeu. Ingressos a R$ 40 para visitação de um dia. Apenas 120 metros de caminhada com calçada de pedra nivelada te separam do estacionamento até a queda d'água. Obrigado.